Estamos aqui no Paradise Beach, as crianças estão aproveitando esses brinquedos aqui de água. É uma parada bem interessante para quando você está fazendo um cruzeiro e para aqui em Cozumel. Aqui no Paradise Beach você paga 3 dólares de entrada, nós estamos em dezembro de 2014. Além disso, você é obrigado a consumir 10 dólares em comida e bebida, o que é fácil porque um drink custa quase isso. Além disso, se você quiser brincar nesses brinquedos aquáticos, você paga uma taxa de 15 dólares para o dia inteiro. Você tem direito também a usar os caiaques, o equipamento de snorkeling, que é aquele mergulho raso. Tem diversas cadeiras, guarda-sóis. Tem um pula-pula bem bacana também. E a Paradise Beach também tem a maior piscina aquecida da região. Então até se o tempo tiver um pouquinho frio, vale a pena dar um mergulho gostoso na piscina. Nós estamos aqui perto do Natal em dezembro e não está frio, está um clima bem agradável. Dá para ir à praia, dá para ir na piscina, não está super calor, mas no Caribe sempre é possível de se aproveitar uma prainha bem gostosa. Fica aí para vocês mais uma dica de uma brasileira em Orlando. Caso você esteja planejando fazer um cruzeiro que pare em Cozumel, lembre-se da Paradise Beach para você passar um dia bem gostoso na praia. Um grande abraço para todos vocês. Se você gosta das minhas dicas, se inscreva no meu canal do YouTube, curta a minha página do Facebook e deixa eu ir lá que eu tenho que me divertir também. Um grande abraço.